Secretário, boa noite. Eu queria te falar sobre a importância do Emporio e sobre o fato de Santo André ter se firmado aí no cenário como uma forte cidade na área de gastronomia na nossa região. Perfeito, boa noite. Um prazer falar com todos vocês aqui, presentes aqui. O Emporio COPE, o novo braço do Grupo COPE, a COPE, que tem mais de um milhão de cooperados. Então, inaugurando, aliás, semana passada estivemos juntos no supermercado COPE, ali na Vila Pires, hoje aqui na Avenida Portugal. Inaugurando o Emporio COPE, que traz variedade, diversificação, produtos de primeiríssima linha. O que favorece o consumidor aqui de Santo André e de toda a região do Grande ABC, que busca produtos diferenciados, atendimentos diferenciados. Então, uma loja linda, depois vocês vão dar uma rodada por aí, vão ver a cidade absolutamente pujante. E nesse segmento específico da gastronomia, só que nesse eixo aqui a gente pode destacar a chegada do Fazenda Macaxeira, do Coco Bambu, do Burger. Tem um restaurante internacional que vai ser inaugurado no início do próximo ano. Então, tem muita coisa bacana acontecendo na cidade. O setor da gastronomia é um setor absolutamente importante, emprega muita gente, traz investimentos muito robustos. E a gente está muito contente celebrando esse grande volume de investimentos aqui na nossa cidade. E os números do Caged, aproveitando aí só para não perder a linha, os números do Caged que foram revelados aí na semana passada, mostram que nós estamos no caminho certo. Santo André foi a cidade que mais gerou emprego com carteira assinada no mês de outubro e foram R$ 1.913,00.